Quem pode comprar no depósito das pratas? Vamos perguntar para a proprietária, quem pode comprar? Nós vendemos no atacado e varejo. Todo mundo pode comprar? Todo mundo. Atacado acima de quantas peças? Doze peças. Já é atacado, você já compra, já vem, tem folhado, tem prata, o que você precisa para revender. Natal está chegando, é uma dica ótima para você ganhar dinheiro. O mostruário, quem vê, é um mostruário que tem várias peças, são 20 no total, mas você vê que tem um brinquinho de personagens, brincos grandes, tem aliancinha, tem corrente, 20 peças no mostruário, com mostruário inclusive, quanto custa? Isso, 20 reais. 20 reais você paga aqui no depósito das pratas, tem mais, olha, tem colagem de pérola, tem embalagem, tem uma mais linda que a outra. Estes brinquinhos infantis, dá só uma olhada, olha que bonitinhos, quanto você faz cada um? 20 centavos. 20 centavos cada um, você vê, tem vários modelos. Estes aqui, eles estão com um preço ótimo, 35 centavos de argolinha com aquele teixo que a gente gosta, super legal o preço, gente, 35 centavos. Dos personagens, olha, tem dos personagens, tem aqui, olha, o piu-piu, tem cebolinha, tem banana, banana de pijama, sabe quanto? Quanto você vai fazer? 75 centavos. Qualquer um destes, 75. Aqui o mesmo preço, olha, coloridinho, 75 centavos, qualquer um. Anel de macacita, olha, um mais bonitinho que o outro também, quanto? 1,90. 1,90, dá um preço bárbaro, tem essas alianças com outros preços também, tem brincos diferentes, tem coloridos, ponto de luz, você que está procurando aqui também tem, conjuntos mais sofisticados, para você ir a uma festa, todo mundo pensar que é joia, mas não é, é chapeado, fica bonito. Olha que lindo isso aqui, com preço ótimo. O pessoal está te esperando, olha, de segunda a sexta, das nove da manhã até as seis e meia, sábado, das nove até as quatro da tarde. No total, são seis lojas e já estão há muitos anos no mercado. Há 20 anos. Rua Voluntários da Pátria, 1,906, no primeiro andar, que é bem em frente ao Bradesco, e pertinho do metrô Santana. O telefone qual é? Depósito das Pratas, se você não conhece, venha conhecer.